O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. O deputado federal Nelson Barbudo do PSL de Mato Grosso, um dos maiores defensores do presidente Bolsonaro e do bolsonarismo, saiu em defesa do presidente logo após a carta à nação. O Nelson Barbudo diz que não houve arrego e nem recuo do presidente. Na verdade, existe um projeto maior de nação pelo presidente. Veja aí na entrevista. Agora, de volta no Mato Grosso, Nelson Barbudo. O dia amanhecendo, nosso querido sol saindo novamente e eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa para vocês, alguma palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal, o Bolsonaro arregou? Não. Não arregou. Ô Nelson, mas você também e tal. Calma, pessoal. Calma. Nós estamos lutando por uma causa e existem muitas fases para se chegar ao objetivo final. Bolsonaro fez o que pôde, distensionou a corda, a corda quase arrebentou e aí entra agora o que nós fomos fazer em Brasília. Sabe o quê? Dar um recado para a esquerda que nós estamos unidos. Pessoal, vocês imaginam a esquerda vendo milhões de pessoas na rua dizendo, nós não queremos o socialismo. O que nós fizemos, pessoal, foi uma demonstração de força. Agora, a guerra, a quebra da democracia nesse momento não interessa para ninguém. Sabe para quem que ela interessa? Para a esquerda, que ia culpar o Bolsonaro, que ia culpar a gente por um caos que o país iria se transformar. O meu recado aos caminhoneiros. Senhores caminhoneiros, vocês não sabem a importância que vocês tiveram nesse movimento. Vocês não sabem a força que vocês deram para a democracia. Não falem assim, meus amigos, foi tudo em vão, foi tudo perdido. Não foi. Calma. Nós temos que continuar apoiando para que um projeto inteiro, um plano de governo, seja continuado com o nosso presidente Jair Bolsonaro à frente do Executivo. As coisas vão mudar. Tem um pacto sendo feito, quando o presidente aceitou conversar com o Michel Temer, tem tudo um pacto por trás que é muito cumprido, mas depois nós vamos passar para vocês. Pessoal, nós, nós não vamos se entregar. O Bolsonaro luta sozinho contra o sistema. E quem é aquele que pode dar suporte ao Bolsonaro? Somos nós.